Tem sido um ano incrível, nós estamos aqui encerrando, quero agradecer mais uma vez a Aninha, a Amplitude, ao vereador Reinaldo de Gílio Tem sido sempre incrível esses eventos onde a gente pode falar do nome de Jesus e pode ajudar o próximo, acho que isso que é o Evangelho de fato Bora lá, se liga! O Evangelho de fato Se liga, ele deve e voltará, se liga, se prepare para não ficar Se liga, ele deve e voltará, se liga, se prepare para não ficar Ele virá, não piscar, chorar, se liga, meu irmão, senão você é para mim Ele virá, não piscar, chorar, se liga, meu irmão, senão você é para mim Se liga, se liga, ele deve e voltará, se liga, se prepare para não ficar Se liga, 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 vai para não ficar Se liga, se liga, se liga, se liga, vai para não ficar Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, vai para não ficar Ele virá, não piscar, se liga, vai para não ficar Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Deus abençoe vocês, até a próxima Feliz Natal, Feliz Ano Novo Yes Cadê a aninha?